Então pessoal, olha a plaquinha de cima, Caraguatatuba, sejam bem-vindos. Enfim, chegamos, depois de um sufoco, imagino que muitas pessoas tenham passado horas e horas do trânsito, mas enfim, chegamos em Caraguatatuba. Agora, pra quem vem descansar, é descansar. Quem vem aproveitar a praia, bom proveito, paciência no trânsito, no dia a dia, porque a cidade está lotada. Lotada. A gente doou aqui, ó, porque a pista aqui é do lado esquerdo agora. Aí, chegamos. Enfim, Caraguatatuba. A esquerda vai pro Rio do Ouro, eu não vou pro Rio do Ouro. Então, vamos que vamos. Esse carro aqui vai virar, ó. Não. Então, é muito carro, gente. Você tem que estar atento pra tudo. Tudo, tudo, tudo. Quero mostrar pra vocês aí na frente agora, que vamos ter novidades. A rodovia dos Tamoios, que promete-se agora, mês de março. A gente não passar por esse sufoco mais. Essa pista aqui vai ser só de descida. E a pista de subida, você vai ter que pegar o começo da Tamoios aqui. Quando passar a rodoviária, tem um viaduto que foi construído, você vai acessar aquela alça ali do viaduto, vai fazer o... vai mudar pro lado de cá e vai pegar o começo do contorno que é da rodoviária até a fazenda Serra Mar. Aí você vai acessar a nova rodovia dos Tamoios, um túnel belíssimo, uma obra de engenharia de parabéns que a cidade, o litoral, vai receber isso e vai trazer muito, muito prosperidade aqui pro litoral. Ali é o Fé-Nacinho do Rio do Ouro, agora esse bairro aqui de lito se chama Jaraguazinho. Quem não conhece... mas ainda tem o trânsito, eu vou cortar ali pra rodoviária, Avenida Brasília, e vou pegar a Rua do Ami e vou sair na Rio Branco e chego em casa. o bom pra mim que eu moro no trevo, então já tô próximo de casa. Deixa eu ver se eu caio pro lado direito, porque daí vai dar pra mostrar pros senhores melhor. E aí depois cai em vermelho, não deu. mas vamos seguindo em frente. Vai, meu filho. Vai ou não vai? Pra mim entrar direito no seu caminhão. Aê, muito obrigado, bora. Vem pra mim entrar. Então eu segurei esse tempinho aqui, dei uma pausa, eu tenho 48 segundos pra mostrar só essa novidade. Então à direita aqui, ó, na frente, temos um viaduto. Esse viaduto aqui, ele vai servir de acesso pra você fazer o contorno pra quem tá vindo lá de Caraguatatuba pra acessar a rodovia do contorno e a futura rodovia da Tamoisa Subida. Aqui à direita aqui tão asfaltando e você fez o contorno, você vai pegar essa alça de acesso e vai virar à direita ali em frente. Vou dar uma paradinha. E aqui, ó, quando você andou um pouquinho, você já vai ter à direita, falta ainda mais um pouquinho de asfalto, mais uma camada de 4 centímetros e você vai pegar à direita aqui e...